Good morning, primeira série. Na aula de hoje, a postila de inglês, páginas 13, 14, 15 e 16. A gente tem dois conteúdos para trabalhar. Os adverbos de frequência, sempre, raramente, nunca, às vezes. E também o simple present, que é o presente simples, certo? Então, todo mundo lá com a postila de inglês. Começando com o presente simples. Dá uma olhada que as sentenças mostram ações habituais no presente. As sentenças estão na forma afirmativa. O verbo que leva a S é o verbo que está na terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Ou quem são elas? He, she, it. Cassie and Joe play volleyball on weekends. I play soccer every day. Joe plays table tennis on Mondays. Cassie never plays the tennis, ok? Nós usamos o presente simples para falar sobre fatos ou coisas que são, geralmente, verdade e ações habituais no presente. Nas sentenças afirmativas, nós usamos o verbo no infinitivo, sem o T.O. Com eu, você, nós e eles. Com a terceira pessoa do singular, nós usamos o verbo com S no final. Preste atenção nas regras da terceira pessoa do singular. Meio que a maioria de todos os verbos aí, leva S no final. Os verbos que terminam em Y e antes disso tem uma consoante, a gente substitui esse Y por I, E, S. Verbos terminados em SS, X, CH, SH, Z ou O, a gente adiciona ES no final, ok? Conjugando aqui alguns verbos baseados na terceira pessoa do singular, com as regras de S, Y e ES no final. Whistle, whistles, do, does, fix, fixes, kick, kicks, hit, hits, win, wins, trash, trashes, miss, misses, comet, comets, applis, applis. Adverbios de frequência. Os adverbios de frequência descrevem quando ou com qual frequência alguma coisa acontece. Eles geralmente são usados no presente simples. Aqui vão alguns exemplos. Além disso, tem algumas expressões que podem ser usadas também como frases adverbiais. Every day, todo dia, twice a week, duas vezes na semana, once a month, uma vez no mês, now and then, agora e por enquanto, all the time, todo tempo, from time to time, de mês em quando. Vamos olhar aqui alguns exemplos. Começando com o da Júlia. Júlia is never late for volleyball practice. A Júlia nunca está atrasada para os treinos de voleibol. Marcos always warms up before playing soccer. O Marcos sempre se aquece antes de jogar futebol. Sometimes I watch TV sports. Às vezes eu assisto esportes na TV. We go swimming from time to time. De vez em quando a gente sai da arma nadada, ok? Vamos lá agora para os exercícios da página de número 15. Complete com os verbos play, go ou do. Complete as sentenças a seguir com a forma correta do presente simples de cada verbo entre parênteses. I love skiing. It's my favorite winter sport. Neymar plays soccer for Brazil. Johnny goes jogging every morning. So when I do karate twice a week. Charlene studies English on Tuesdays and Thursdays. On Fridays she does yoga. Esse exercício, eu preciso da tradução da frase A, B, C, D, E. Pode ser aqui do ladinho de cada frase ou logo abaixo de cada frase, certo? Tradução das frases do exercício 5. Exercício de número 6. Reescreva as sentenças usando os adverbos de frequência. Entre parênteses. Esse exercício, eu também preciso da tradução das respostas da A, B, C, D, E. Logo ao lado ou então logo abaixo de cada uma delas. Número 7. Responda as questões usando adverbos de frequência. A gente está pedindo conversar com um colega de classe, mas não converse com esses chatos aí. Vamos só responder, beleza? Letra A. How often do you have physical education class? Com qual frequência você tem aula de educação física? Letra B. How often does your best friend exercise? Com qual frequência seu melhor amigo se exercita? Pratica algum esporte? Letra C. How often do you play sports? Com que frequência você pratica esportes? Letra D. How often do you watch sports shows on TV? Com que frequência você assiste programas esportivos na TV? Usa aqui as respostas, baseado na página 14, ok? Exercício agora de número 8, baseado nesse texto. I can usually sleep in every morning because I go to school in the afternoon. So, on weekday mornings I usually watch TV and do my homework. On Monday, Tuesday and Wednesday mornings I do ballet. I leave school at 5 p.m. I usually go home then, but Tuesday and Thursday evenings I have volleyball practice. On Saturday mornings I go to the park. On Sundays I watch movies in the morning and hang out with my friends in the afternoon. Completa aquela tabela do horário semanal aí, certo? Ainda continuando a falar sobre o exercício de número 8, na parte evening da segunda-feira fica em branco, na parte Wednesday da noturno fica em branco, a parte Friday noturno fica em branco, a parte Saturday durante a tarde e noturno fica em branco e a parte noturna de domingo também fica em branco. E era tudo isso para vocês fazerem, ok? Então assim a gente encerra mais uma aula de hoje. Qualquer coisa dá uma gritada aí, chama do grupo que a gente resolve algum problema, beleza? E tira qualquer dúvida. Até a próxima aula. Bye, bye!